E o estreante uruguaio Arezzo sofreu pênalti, estreou bem e animou a torcida gremista. E o Grêmio anunciou a contratação do Martinho Dinamarquês, que jogou pelo Barcelona. Confira o debate esportivo, créditos ao ESPN Brasil, vamos para o vídeo. Seis no mínimo do domingo cedo. Inclusive o de Caxias, estão falando de Juventude? Quem jogou lá foi o Grêmio, mas no outro campo foi o do Caxias, que o Camargo também não estava bom. Mas o Grêmio foi lá e ganhou num jogo importante. O pessoal do Vitória reclamou das condições do Gramado. O próprio Grêmio sofreu com o campo ruim, porque o Grêmio precisa da bola no chão. A virtude do Grêmio é a velocidade, a bola no chão. E não dá para fazer muita coisa com o Gramado ruim. O time sofreu um pouquinho. Os jogadores do Vitória ao final da partida reclamaram, que o Gramado não oferecia muitas condições. O Grêmio ganhou o jogo com inteira justiça. Com inteira justiça, porque o Grêmio já era para ter feito o placar no primeiro tempo. O Grêmio perde uma bacia de gols no primeiro tempo. Aliás, o Grêmio tem esse defeito. Perde gol o tempo todo. Você viu esse jogo, sim? Olha o pênalti que vai acontecer aí e a bola está do lado de fora. Foi muito estranho esse lance. E é o Kahneman que bate no goleiro. O meu goleiro bate no Kahneman. Cozinha, eu não vi porque eu odeio o jogo 11 horas da manhã. Pronto, falei. Mas volta atrás, não dá o pênalti. Porque a bola tinha saído, pelo que eu entendi. É por isso que ele não deu. A bola já estava fora do campo. É, olha, a gente tem a promessa de um segundo turno muito diferente de campeonato brasileiro. O Grêmio voltando a vencer, anunciando seus reforços. E eu digo como um todo, porque se quem está na ponta de cima está se reforçando, quem está brigando para não cair também está com seus reforços chegando. O Grêmio já tinha anunciado dois jogadores sul-americanos e agora anuncia mais uma chegada depois dessa vitória. Bright White, sim, 33 anos de idade, ele mesmo, que você já viu no futebol europeu em diversos jogos importantes, vai chegar para defender o Grêmio. A gente pode dar uma olhada nos números dele, numa base de falar desse jogador para entender o que a gente está esperando. Aí o anúncio, né? Mas a gente tem também, depois do anúncio, os números dele, uma bio dele, que a gente costuma chamar, para entender um pouquinho o que ele pode oferecer e por onde ele já passou. Olha aí o que eu falei. La Liga já jogou campeonato francês também, está com 33 anos, 1,80m, destro, e chega para reforçar o ataque. O Pascoal estava pedindo muito um jogador para esse ataque. Te atende, Pascoal? O Bright White é... Bom, eu tenho muitas dúvidas sobre a qualidade do Bright White. Porque ele entrava no time do Barcelona quase que sempre, e jogou também as duas temporadas na Espanha, nessas duas últimas temporadas, e não foi o jogador que se esperava. Eu acho que essa contratação desse uruguaio de 20 anos, que entrou ontem no segundo tempo, não estou me lembrando o nome dele. Vou pegar o nome dele aqui, eu também não decorei ainda nos dois repórcios. Sofreu o pênalti, com os de Arezzo, não é? Arezzo. Arezzo. Sofreu o pênalti. Ele entrou bem. Entrou bem, porque ele tem esperteza, é um jogador esperto, ágil, na frente da área, entrou com a bola dominada, ia girar para fazer o gol, sofreu o pênalti. Então, eu gostei. Agora, do Bright White, eu acho que assim, Matias Arezzo, bom jogador, bom jogador da seleção de base do Uruguai. Acho interessante. Agora, o Bright White, eu vou deixar um ponto de interrogação. Eu acho que o Diego Costa é mais jogador que ele, mas o Diego está machucado. E aí, na falta de um centroavante, o Diego se machucou, o Grêmio contratou dois. O Arezzo, agora o Bright White. Espero que ele tenha sucesso, que o Bright White faça sucesso no Grêmio, mas para mim, o titular é o Diego Costa, quando estiver em condições. É, vai ter que voltar, né? A gente deu a idade dele ali? 33 anos. Dois perfis de contratação diferentes, né? Um jovem, uma aposta, e um outro jogador já conhecido e com rodagem na Europa. O Renato falou ontem que o torcedor ia realmente se surpreender, que vinha coisa grande por aí. Eu não sei se ele estava se referindo a essa contratação, ou se ainda vem outra para o torcedor ficar mais feliz. Mas ele falou sobre isso. Obviamente, ele está muito mais confiante no Caí quando ganha, né? Porque ele já estava lá na pindaíba danada, e dizendo, ó, não vou barrar, como diria o outro lá. O Renato sempre muito confiante. Não vou barrar também? Não vou barrar. E ele tem um cara já decisivo nesse time aí, que é amarrento, chega atrasado para o treino, fica na praia, não se apresenta ao Soteudo, decide. Você vê os lances do primeiro tempo aí, o Denilson perde um gol de cabeça. Perde, deixa de fazer, enfim. É uma baita jogada no baixinho. A bola que veio para o Denilson é espetacular. É espetacular. E o gol, assim, ele baixinho ali, briga, corta, tufi, aí dá sorte, deu. Dividiu com dois, sobrou para ele, fez o gol. Ele é difícil de ser marcado, é um jogador que o Renato não abre mão tão fácil, não. Precisa tê-lo. Tomara que ele tenha juízo aí para ajudar o Grêmio nessa arrancada. E assim, acho que o Grêmio, acho que foi uma... Olha lá, divide com dois, cara. Sobrou, ele manda para o gol. Eu acho, assim, aquele puxão de orelha, né, que o Renato deu na semana passada, inclusive meio que entregando o grupo, que não é muito do Renato, né, mas dizendo que os caras tinham que ter vergonha na cara, quem quer, quer, quem não quer, não quer, e vamos lá e tal. Porque o Renato estava preocupado, muito preocupado. Foi chamado de burro, não tinha... Não conhecia esse lado ainda do torcedor gremista, que sempre o idolatrou. E aí ele meio que expôs o grupo também. E eu acho que o grupo voltou e disse, não, vamos juntos. Aí fez aquela coisa de abraçar lá os líderes, etc., para se unir. Foi um jogo... Esse é o nós do pênalti. E ele tinha entrado com poucos minutos. Ozinho, quero te ouvir sobre essa vitória, se você concorda com o presidente, que tem a ver também com a chamada que eles tomaram do Renato, e sobre mais essa chegada no Grêmio. Ah, pode ser também, mas eu acho que é muito mais pela necessidade. No jogo de seis pontos, o Grêmio fez a sua parte. Vence um concorrente direto, o Grêmio está com 14, e o Vitória ficou com 15. Um pontinho e o Grêmio com dois jogos a menos. Então, essa coisa que fala dos dois jogos a menos, ele só vai ser importante com o Grêmio vencendo os concorrentes direto aí. Esse jogo era em casa. Ah, tá bom, não é na Arena do Grêmio. Infelizmente, seria muito melhor. O Grêmio sofre com isso. O gramado não é o melhor, mas a torcida estava presente. Em 11 horas da manhã, lotou lá o Centenário. E o Grêmio foi superior, foi melhor. Se não foi brilhante, ele foi quem buscou a vitória a todo tempo. Se não me engano, 14 finalizações contra 4 do Vitória. Vitória do Carpini foi um time que tentou segurar, tentou marcar, tentou explorar um pouco de contra-ataque. Melhorou um pouquinho no segundo tempo, com as mudanças que o Carpini fez. Mas o Grêmio sempre superior, melhor. Não tem o centroavante, então explora essa velocidade. O drible do Soteudo, do Pavon, a chegada do NN News como elemento surpresa, como foi no cruzamento do Soteudo. Não tem o centroavante ali, o Bright White. De repente, está sendo contratado, enquanto não melhora, não se recupera o Diego Costa. Para ele ser esse homem de referência, ser o atacante. O Grêmio precisa dessa peça ali na área. Sofre com isso. Até faz jogos razoáveis, bons jogos. Fez alguns bons jogos contra a Botafogo, contra o Flamengo. Mas não tem a finalização. Perde muitos gols. Queria até as jogadas para chegar ao gol. E esse jogo aí mostrou isso. Criou, criou, criou. Teve vários momentos para fazer até outros gols. Mas peca nesse momento. Sofre com isso. Mas uma vitória importantíssima. Três pontos fundamentais. Para o Grêmio dar uma respirada ali, subir na posição. Mais uma vitória. Mesmo com jogos a menos, pode sair da zona de rebaixamento. Isso é importante, né? Está fora daquela zona de rebaixamento. Então, é o Renato tentando recuperar. Os jogadores corresponderam. A dedicação a gente viu correram muito 11 horas. Não é mole mesmo, não. Não é fácil. Os caras correram muito. Tentaram furar a defesa e a marcação do Vitória. E conseguiram. Portanto, nesse momento, sem dúvida, são os três pontos fundamentais. O Grêmio consegue três pontos. O Internacional não conseguiu seus pontos na rodada. Já já a gente vai falar de Botafogo Internacional. Vamos falar também dos jogos do Flamengo. Da vitória do Palmeiras. Tudo isso vai passar aqui. Mas antes, deixa eu só... Finalmente o Grêmio venceu. Com a ajuda desse estreante Uruguai aí. Agora já vem o Dinamarquês. Também vai ver o Monsalve, o colombiano. O Grêmio está se reforçando aí. Precisa. Pode se rebaixar com uma campanha muito ruim. Sem estádio. Se Deus quiser, vai conseguir dar a volta por cima. Deixa seu joinha. Até o próximo vídeo.